Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana Baby, daré más e eu quero até gasolina Anda para a minha cama, vem espalhar tua melanina Princesa do papai, eu sei que tu queres vista minha Como é que uma doçura pode ser tão malandrinha? Ai meu Deus É contigo que vejo que um e um dá três Estás sempre linda mais do que a primeira vez Estás como vinho melhor ao envelhecer Ai mamãe Vem sentar na ousadia do papai É um vai e vem, tu sabes que não vai Sou teu para sempre, és minha diva meu size Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana First of all, bem manos atrás do teu mel E esqueço o first of all É uma festa na minha cama, tu não és doce por mão E como do dia que nós fazemos vira um festival Ah, ah, ah Tu és do tipo de deixa ornico com olhares Tu tens o mundo aos pés Nenhuma te chega aos calcanharos E a letra fica como a Dodja Sweet como a Georgia Tenho um passaporte preso à lua Então sobes, não? Ah, 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 ah Eu amo-te a ti, eu amo-te, eu amo-te então não fujas Sei que sou maluco mas tu também não ajudas Juro que peço em casamento depois de te pedir desculpa Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana Tu és do tipo de mulher que um gajo ama Cabeça na guita, mão na grana Eu quero que tragas calor para a minha chama Eu quero ver como é que a tua bunda abana